Olá, pessoal. Tônio Rodrigues, Além da Notícia. Começando o nosso vídeo de hoje, o Jornal Nacional é o programa da Rede Globo que recebe mais dinheiro do suposto governo Lula. E a Rede Globo volta a ser a emissora que mais recebe recursos do governo federal. Segundo, a própria emissora seria por razões técnicas. Segundo os nossos espectadores, está mais do que provado que existe uma associação política entre a emissora e o suposto governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Mas vamos ao nosso vídeo de hoje. Eu peço que você deixe o seu gostei. Se não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para receber informações sobre cada vídeo novo que a gente publicar por aqui. Vamos, portanto, ao nosso conteúdo de hoje. Bom, no primeiro ano do terceiro mandato do suposto presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o Jornal Nacional da Rede Globo foi o programa de TV que mais recebeu verba publicitária do governo federal. Os anúncios somaram ao menos 24 milhões de reais. A informação é do jornal Folha de São Paulo e causa grande estardalhaço nos meios sociais, principalmente por conta do boicote de audiência que a emissora vem sofrendo por parte de conservadores e patriotas. Mas será que esse boicote está funcionando? De acordo aqui com o Lúcio Capanema, de João Pessoa, na Paraíba, Tony Rodrigues, esse boicote precisa funcionar. Bom, logo atrás do Jornal Nacional, continua a matéria da Rede Globo, o Fantástico, também da emissora, ocupa a segunda colocação com anúncios que somam 11 milhões e 700 mil reais. Em terceiro, foram veiculados 10 milhões e 600 mil reais em propaganda no jornal da Record. A Globo liderou, no primeiro dia do mês de março de 2024, a audiência na Grande São Paulo com uma média de 10,5 pontos, seguida da Record com 3,9, ou seja, a diferença muito grande de aproximadamente 6 pontos percentuais. O Jornal Nacional foi o segundo programa mais visto da Globo com 22,8 pontos, atrás apenas da novela Renascer com 25,2 pontos. Os dados são da Cantar e Bop, e cada ponto equivale a pouco mais de 73 mil domicílios. É um questionamento importante da gente fazer, não é? Como é que a emissora vem sofrendo boicote de patriotas e conservadores e continua liderando a audiência, uma vez que os próprios patriotas e conservadores autoproclamam a sua maioria da população brasileira na atualidade? É preciso que realmente se questione isso. Durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o programa Jornal Nacional chegou a ser o terceiro colocado nesse mesmo ranking de recepção de recursos do governo federal, quando a maior parcela da verba de anúncios foi direcionada ao Jornal da Record. Muita gente dizia, olha, Bolsonaro trocou a Globo pela Record. A informação, o Jornal Folha de São Paulo, mas foi repercutida em praticamente todos os sites e blogs, principalmente nos blogs sujos da esquerda, que hoje batem palminha para o William Bonner, a Renata Vasconcelos, a Família dos Marinhos e o Jornal Nacional. No ano de 2023, o Grupo Globo retomou o protagonismo da publicidade federal do governo, suposto governo Lula. Veículos de TV, rádio e internet da empresa receberam anúncios de ao menos 118 milhões de reais, o que representa cerca de um terço dos 358 milhões em publicidade detalhados no portal da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Isso explica duas coisas. Primeiro, o engajamento da emissora nas pautas do governo ou do suposto governo Lula. Segundo, os ataques fortíssimos, violentos, completamente fora de propósito em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Percebe-se que existe aí um recalque, um rancor, uma vingança, ao mesmo tempo em que se presta contas ao governo do poquihoto de Garanhuns. É interessante observar que nós tivemos até recentemente, tem vídeo aqui no canal sobre isso, um jornalista da Rede Globo de televisão dizendo que, conversando com Paulo Pimenta, que é o secretário de comunicação conhecido como montanha na planilha de propinas das construtoras que levaram a operação Lava Jato, aquela grande operação do ano 2014 em diante e que foi sepultada definitivamente pelo sistema corrupto do nosso país. Então, esse camarada, ele disse para o repórter o seguinte, vamos esquecer o governo federal e vamos centrar fogo em cima do Bolsonaro. A gente tem que atacar o Bolsonaro. Bom, mas e o que o povo pensa de tudo isso, não é? Eu tenho aqui alguns comentários que eu selecionei nas redes sociais, principalmente nas nossas redes sociais, tá? Está aqui uma afirmação que eu concordo plenamente. Ana Maria Linze, São Luís no Maranhão, não acredito que a Globo ainda esteja com toda essa pompa, principalmente depois do movimento de brasileiros de bem contra a sua programação repleta de indecência. Não há qualquer respeito às famílias, é um questionamento que nós fazemos aqui. Se existe boicote, por que a Globo continua liderando a audiência no Brasil, na grande São Paulo, no Brasil? Paulinho Emir, Lule é um fraco, ele está usando aqui a linguagem neutra, não tem apoiadores nas ruas, não tem apoiadores em suas transmissões na internet, distribui bilhões de emendas aos deputados, para se manter de pé, joga dinheiro na velha mídia, se alia ao judiciário para perseguir os opositores. Tem mais aqui uma outra afirmação, CMB, Stocks Collector, para a surpresa de ninguém. E mais uma para a gente completar aqui, Gleyke II, o senhor não deve nada à justiça, ele colocou, entre aspas, para fazer coro à afirmação do William Bonner, naquela antológica entrevista do Jornal Nacional, em que o Bonner, acima do Supremo Tribunal Federal, acima da sociedade brasileira, decidiu, por conta própria, inocentar o Lula. Bom, eu queria trazer aqui um comentário para a gente encerrar o nosso vídeo de hoje, tratando sobre o deputado federal Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte. Ele se envolveu em uma confusão com um membro do MBL, o Movimento Brasil Livre, no aeroporto de Natal. Foi o Faustino, que é aqui da região Nordeste, e que faz vídeos questionando os políticos. Uma prática que deveria ser adotada por qualquer cidadão brasileiro. Não é problema você questionar os políticos. O problema é quando os políticos não prestam contas dos seus atos e não querem ser questionados. Pois bem, esse senhor agrediu fisicamente integrantes do movimento, agrediu fisicamente o Faustino e a própria Glaze Hoffman, depois das agressões, ainda divulgou um vídeo acusando o rapaz de uma série de atrocidades, como, por exemplo, misoginia, agressão verbal, agressão física. Quando foram eles, está gravado, está nas câmeras do próprio grupo, que foram eles que agrediram. Só que o Faustino já, inclusive, divulgou um vídeo falando o seguinte. Não tem como ele se defender. Veja o tamanho das páginas do governo, das páginas patrocinadas pelo governo, dos sites, em termos de seguidores, da própria Glaze Hoffman, que é uma política com vários anos de mandato. E veja as suas redes sociais, que é bem menor em relação a esses. Portanto, ele está sendo massacrado irresponsavelmente, covardemente, por essa gente, sem nenhum escrúpulo, repleta de toda a malícia que se possa imaginar. Segundo esse Fernando Mineiro, ele saiu em defesa da presidente do PT. Deputada federal Glaze Hoffman, a parlamentar, publicou um vídeo nas redes sociais para agradecer as mensagens de apoio de petistas, claro. Porque eu tenho certeza absoluta que a sociedade de bem desse país jamais apoiaria tamanho despautério, tamanhos absurdos praticados contra cidadãos. Tony Rodrigues, a Lenda Notícia.